Música Tu vem de vez em quando aqui? Ah, eu sempre passo por aqui, quer dizer, descer aqui embaixo, não é a primeira vez que eu desço, viu? Mas que eu passo aqui na rua 15, aqui eu passo direto, né? E o tipo de cidade que a gente quer construir e quer fazer parte. A gente vai querer discutir isso com vocês também, durante a semana, para a gente fazer isso. Mas a gente gostaria de fazer um ato de amor ao meu. Eu sempre avesso para... Eu vou tirar foto dessa água preta, porque daqui dá a impressão que é preta. Mas é por causa da água do rio, que ela vem misturada com terra, ela fica meio amarela assim. E a outra dá a impressão que é preta, mas não é preta. Ela vem até boa a água lá, da velha ali que ela vem, né? E o senhor já pescou também aqui no rio ou não? Não, no rio eu não pesco mesmo, porque eu não teria coragem de comer o peixe que sai desse rio, né? Aham, tem muita gente que pesca ali. Eu já vi gente pescando ali, mas eu fico pensando. O cara tem muita coragem, porque esse rio... É, não. Eu até passei. Pô, eu... Onde é outro que eu passei aqui que eu vi isso aqui? Isso aqui é bem recente, porque antes não tinha. Aí cheguei aqui, olhei, mas tinha uma pessoa sentada aqui embaixo e eu digo, não, não vou entrar porque a gente nunca sabe. Ali tem um localzinho que o pessoal vai pra lá, eu digo, lá deve ser. Sabe como é, né? Tchau, tchau, tchau. Nossa, mas esse aqui é um acesso, sério? O rio já me... Nunca me prejudicou, eu moro no alto ali na ponta aguda, daí ela não me prejudicou em nada ainda. No verão, vamos tomar sorvete, chorar com as capivaras. Ui, é tudo muito bom. Ui, é tudo muito bom. Olha, andar de bote pelo rio é uma maneira de fazer com que os futuros urbanistas da cidade, as pessoas que vão planejar a Blumenau do futuro, conheçam a cidade do ponto de vista do rio. A gente está acostumado a ver a cidade da ponte, ver o rio da ponte ou ver o rio andando na beira-rio. Mas são poucas as pessoas que entendem como é que é essa dinâmica do rio, o que é a margem preservada, o que é a parte urbana da cidade do ponto de vista do rio. Senão a gente planeja a cidade de costas pro rio, que é o que a gente tem hoje. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente até comentou, que eu nunca tinha percebido, é que tem um restaurante que dá vista pro rio. E eu nunca tinha percebido esse restaurante, eu nem sei que restaurante é esse. E na verdade é a única coisa que dá vista pro rio. O resto é tudo mais voltado pra outro lado, ou são casas só com uma janelinha. E não percebemos também muitos acessos pro rio, só mais esgoto, assim, é só o que dá acesso pro rio, na verdade. Parece que, infelizmente, nós ainda estamos num pensamento, eu acho, do século XIX, não é nem século XX que já passou. O século XIX, de que realmente as coisas, o rio é um lugar do estouro, é um lugar de jogar o lixo, de não dar importância a ele. A relação das pessoas com o rio é altamente íntima, não só porque ele corta assim, a cidade, mas também porque tudo converge com ele e também por ele. Então, todas as primeiras igrejas, as primeiras escolas, a própria definição das ruas centrais da cidade, foram pautadas no rio. E ela passava junto pro rio? Mas a partir da Revolução Industrial, o rio começou a ser um lugar em que tudo pode ser despejado. Vamos ter os problemas das grandes construções nas margens dos rios. Dificultaram, então, o acesso das pessoas, da população, a essas margens. Tanto é que a gente tem um contínuo significativo na cidade de Blumenau e região de vegetação ao redor do rio, e isso foi interrompido com a margem esquerda. Não vou discutir aqui a questão da obra, se ela era necessária ou não, mas a gente sempre teve um grande contínuo, até quase chegar ali em Gaspar, de vegetação que possibilitava a fauna sobreviver, a flora mesmo. E esse contínuo tem sido cada vez mais interrompido por conta de ação humana e construção humana. O rio Itajaia Sul, nós, acho que o município, as pessoas aqui, as cidades, as instituições, acabaram voltando um pouco as costas pro rio, e nós acabamos entendendo o rio apenas como um elemento que traz a tragédia, como, por exemplo, as enchentes, a destruição. E nós, de fato, precisamos resgatar o rio como uma possibilidade de lazer, de geração de economia, mas também como um ecossistema que precisa ser preservado. Então, eu vejo que os nossos rios, essa margem dos rios, elas deveriam ser públicas, que o rio é público e ele deveria ser tratado ou como lotes particulares, mas que tenha função e ter essa permeabilidade visual e ter o acesso ao rio como determinante, de repente, uma modificação de uso, que as pessoas possam enxergar ou ter acesso, por exemplo, um barzinho, um deck, caminhabilidade, parques lineares. Então, eu queria que estudar a cidade de uma forma que ela integrasse o rio ao convívio, ao dia a dia, ao encontro das pessoas. O que você acha do rio em relação à loja? Você acha que traz benefícios pra ti? Ou muitos prejuízos, questão da enchente? Por localização, a gente tá bem localizado, assim, fica numa margem bem difícil de ter problema com enchente, né? Mas, no geral, assim, de todos os prós e contras, eu acho mais interessante os prós, que acaba aproximando as pessoas mais da natureza, assim, não ficando aqui no meio da selva de pedras, assim, tem? Eu acho que a primeira coisa que chama muita atenção é essa natureza que a gente tem aqui. E que ela é, realmente, ela é muito especial. E como a gente tem essa mata preservada, e como ainda existe a integração entre o rio e os morros, que eu acho que é a principal característica natural de Blumenau, é essa integração dos rios, dos ribeirões e dos morros, junto com a natureza, né? Que é tão especial no Brasil. E fazendo todo esse percurso, a gente vê como existe potencial e como seria adequado se a gente pudesse ter um parque linear realmente passando pelo centro, passando por alguns bairros como a Boa Vista, que tivesse integração com um mirante em cima do Morro da Boa Vista, que a gente conseguisse ligar, talvez, ali, até a Usina do Salto, passando até o Parque das Itopavas, por exemplo. São só algumas ideias. E o silêncio que tem dentro do rio, o silêncio que tem nas margens, é completamente diferente da atmosfera urbana. A gente veio da rua, da Rua São Paulo, desceu até a margem do rio, e a diferença de atmosfera era muito fácil de perceber. Bom, eu acho que a gente está vivenciando o rio hoje. Isso é uma coisa que a gente incentiva muito as pessoas a fazerem. O que a gente acredita é que é só com a pessoa vivenciando que ela vai dar valor. Então, ela vai enxergar o potencial natural que Brumenau é no Brasil, ou talvez até no mundo, e os valores que estão nas paisagens, estão no patrimônio histórico, no patrimônio natural. E principalmente nesse uso, nesse uso adequado, sem impactar a vegetação, sem impactar a tranquilidade do bairro. Então, eu acho que a gente tem que buscar essa harmonia e propor essa cidade. Eu acho que os arquitetos hoje têm o papel também de cidadão, de estarem presentes nessas discussões do planejamento urbano da cidade e no que a gente quer construir para o futuro. Então, pular essa barreira do comportamento, começando pelo curso de arquitetura, mostrando para os alunos os futuros planejadores da cidade, entendendo o que é a dinâmica do rio, o que é a dinâmica da cidade, e como que eles, como arquitetos e urbanistas, podem contribuir com uma cidade mais integrada com o rio, com a natureza e com os espaços públicos, que são de todos nós. É um incêndio numa ciação atrás da escola, segundo a solicitante. Bem no meio, bem no meio. Devagarzinho, qualquer coisa, corta o motor. Já fica com a ligada de sincronização. Vou conversar com o sargento aqui e ver qual caminhão que a gente vai deslocar aqui do sítio. Bem no meio, bem no meio. Aqui estamos loucão com o sítio aqui, mas é, tem muito pescador também. Ah, e se pescar aqui, eu acho que a minha pega. Eles pegam aqui, eles pegam aqui. Ah, não, pode. Já no salto, nós pegamos dois lá com... O cara falou, 10 kg, cada peixe, cara. Dois, enfim. O cara não acredita. Aqui a gente está propondo um parque que é todo o conjunto do patrimônio histórico aqui. E, na verdade, a gente sugere um parque linear ao longo do Ribeirão Garcia. Porque se estava propondo uma via para ônibus, né? Mas isso daí desconsiderava totalmente a paisagem e a vegetação, o próprio rio. Então eu acho que faz muito mais sentido ter um parque onde é um lugar de permanência também, não só de passagem, não só a mobilidade, né? Porque hoje parece que tudo é mobilidade. A gente justifica que isso aqui é um patrimônio. É uma... Pô, olha só isso, cara. Isso aqui não se conhece do rio. Em pleno centro da cidade, ninguém nunca viu isso. Ninguém nem vê de lugar nenhum. É uma proposta do Ateliê Vertical da FURB, do curso de Arquitetura e Urbanismo. São alunos de diversas fases do curso que se integram diante de um propósito comum. Então quem propôs a atividade foi o Grupo Acupuntura Urbana, e junto, em uma parceria, junto com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil para viabilizar o passeio e a visita a campo. O Rio Itajaia Sul, agora recentemente, devido ao termo de ajustamento de conduta e muita pressão popular, eles fizeram aquelas duas escadas para a gente poder descer um pouco ao vinho. E aí O governo sai O governo... Vamos lá. O rio vai continuar, agora se a gente continua a gente não sabe. O rio é dinâmico, ele está há milhões de anos, a gente é que chegou há pouco tempo. O rio vai continuar. O rio vai continuar. O rio vai continuar.